Mari, Pieroni, tudo bem minha querida? Sim. Olha que delícia, você come isso aqui mesmo? Ou você tá fazendo só de bonita aqui na frente da televisão? Come. Come mesmo? Come mamãe? Ah, ela come. O que é isso aqui? Kiwi. Kiwi? Você gosta de kiwi e de? Banana. São as suas frutas preferidas? Tirando que também tem morango, uva. Ah, morango, uva, isso aí também vai. É. Tá certo então. Vamos começar essa receitinha aqui? Que você falou que vão só dois ingredientes, é isso? Só dois. O que a gente vai precisar então? Uma banana e a gente não vai usar tudo. Ah, é? Uhum. Por quê? Parece bem pouquinho, mas dá pra bastante. É, parece que é pouquinho. Você tá economizando na receita e é. Não, tem que ser pouquinho mesmo. Ah, tem que ser pouquinho mesmo. Então tá bom. Ó, a Mari vai ganhar, gente, essa sacola maravilhosa. Que a mamãe agradece, né? Sacola da Feel Clean, cheia de produtos. Feel Clean, muito obrigada, viu? Pela parceria. Lembre-se, gente, lenços umedecidos, toalhas, tudo que você precisa pra higiene, né? Do seu corpo, da sua pele aí, ó. Fica a dica Feel Clean. Essa eu recomendo. E agora? Daí a gente vai cortar só esse pedacinho. Olha, ela colocou um pedacinho mesmo, tá, gente? Ó, é só um tiquinho, ó. Pedacinho, pedacinho de tudo, né? E daí, porque simplesmente tudo fica... não dá muito certo. Tá, não fica muito certo. Daí a gente quebra um ovo. Você sabe quebrar ovo também? Olha, sabe mesmo. Deixa eu pegar um pouquinho. Guardar o pinho aqui pra ajudar. Hã? Obrigada. E aí? Pegou o ovo. Daí, se ficou um pouquinho de... De casca, deixa bater junto, né? É, pode deixar um pouquinho, pode deixar. Não vai fazer, né? Vai bater tudo, não é? O que você vai usar agora? Daí agora a gente vai usar o mixer. Você sabe usar o mixer? É? Você quer ajuda aí? Ai, meu Deus. Vai lá. Olha lá, o mixer usa muito bem o mixer, hein? Parabéns. Você sabe usar bem o mixer, melhor que eu, tá? Daí a gente agora vai pôr o óleo. O azeite. O azeite. A gente vai ligar o fogo aqui? Vai. Então deixa eu ligar pra você, pode ser? Pode. Eu fiquei sabendo que você tá cantando uma música aí, você tem uma música? Tem. Que música é essa? É, Talentinho. Como que é o nome? Talentinho? Olha esse som aí, DJ. E aí agora a gente tá tocando? Canta aí. Vai, canta. Ah, tá com vergonha? Você com vergonha? Tá tímida? Como assim? Tá errado isso, hein? O que tá acontecendo com você? Tá ficando velha? Tá ficando tímida? Hã? Tá ficando velha? Não. Quanto você tem? Conta pro pessoal. Sete. Muito velha, né, gente? Sete anos, né? Ai, meu Deus. Daqui a pouco ela se solta, ela vai dançar aqui na frente a música, hein? Se prepara. Quero ouvir essa música de perto. E agora a gente vai espalhar. Ela desfoca o assunto. Vai, ó. Espalha, ó. Vamos colocar essa mistura. Depois a gente vai esperar um pouquinho pro óleo esquentar. Então vamos ao seguinte, enquanto a gente espera o óleo esquentar, deixa eu falar aqui, ó. De quem que eu vou falar agora? Lê aqui, ó. Mufato. É, do mufato, gente. No mufato você já sabe, né? Que terça e quarta são dias de feira. E olha só quem voltou. Os selinhos de descontos incríveis, agora com pote de vidro de marca suíça com bomba de sucção pra armazenamento a vácuo. E na tampa você tem marcador de datas. A cada 20 reais em compras, cliente Clube Fato recebe um selo de desconto. Então, aproveite. No mufato, terças e quartas são dias de feira. Tem selinhos de descontos incríveis. E tem potes de vidro e bomba de sucção para fechamento a vácuo. Tem que aproveitar. Olha, gente, são oito produtos pra você comprar e colecionar, tá bom? Junte selinhos, compre com desconto e colecione. Participe. Super Mufato vem, tudo tem. Ó, a Mari já colocou aqui, a Pancai aqui, ela já colocou a mistura. Às vezes o mixer, mas se você também não tiver o mixer, você pode abraçar o braço mesmo. Com o garfo, né? Aham. Utiliza o garfo que dá certo. E às vezes vai ficar uns pedacinhos de banana, mas não tem problema. Ai, uma delícia, não é? Quem te ensinou essa receita? É, minha prima. Tua prima? Que prima? É, minha prima é a Sofia. A Sofia já cozinha? Vamos trazer a Sofia pra cozinha aqui também? É a filha da Kelly? Da Tia Kelly? É, um beijo Tia Kelly Peroni. Com certeza deve estar ligadinha com a gente aqui, né? E agora? Você acha que já tá bom aqui? Daí, a hora que tiver uma bolinha aqui e também, daí a gente vai pôr aqui pra ver se já dá. Ah, tem que esperar mais um pouquinho, né? Então vamos fazer o seguinte? Você já mandou um vídeo, você já voltou das férias, né? Já tá estudando, né? Mas gente, recebemos tantos vídeos da garotada que, olha, eu vou te falar, viu? Agora a gente vai saber o que a garotada está fazendo nesses últimos dias de férias. Quer dizer, o pessoal já voltou, mas foram tantos vídeos que a gente não poderia deixar de passar aqui pra vocês. Vamos com o nosso diário de férias? Olha só. Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista. Olha só, a Mari já deixou pronta a minha panquequinha aqui. Ela colocou mel toda saudável. E aí a minha ideia aqui, ó, coloquei o tic-tac pra funcionar. O que nós vamos acrescentar aqui? Mousse. Bousse. Imagina, isso aqui vai ficar mais gostoso ainda, hein? Olha só que mistura gostosa. Hum, que tal? Posso experimentar? Vai. Quer mandar beijo pra alguém? Ah, eu quero mandar beijo pra minha amiga Lívia. Ah. É, pra minha amiga Sofia. É a prima ou a amiga? Amiga? Tem uma amiga Sofia e prima Sofia? As duas? Manda beijo pra prima também. Pra quem mais? Pra minha professora. Hum. Meite, arroz. Ah, linda. Deixa eu experimentar aqui. Vamos ver, ó, coloquei o buzzi aqui, hein? Hum, vai ficar bom esse negócio, vai não? Já tá gostoso. Com buzzi, então? Hum. Que mistura boa, gente. Que delícia. Olha. Tudo é uma questão de equilíbrio, né, ó. Tem fruta, banana, mel e um pouquinho de chocolate. Né, não? Sim. Vamos cantar? Vamos encerrar o programa cantando a música? Uhum. Vamos pedir aqui, ó. Vem aqui. Vamos dançar ali? Vamos aqui? Quero ver você quebrar, hein? Igual você fez no vídeo. Gente, ela tá pra lançar essa música. E aí, ó... Eu ia...